E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós terminamos falando a respeito da equivalência da moeda de R$1,00. E, nessa aula, nós vamos continuar desse ponto. Agora, você consegue montar R$1,00 apenas com moedas de R$0,25? Então, eu tenho aqui a minha moedinha de R$1,00. E, se eu colocar uma moedinha de R$0,25, ainda não vai chegar nos meus R$0,00. Ou seja, no meu R$1,00, eu tenho que colocar mais uma moeda de R$0,25. E R$0,25 com R$0,25 dão R$0,50. Ainda não cheguei nos meus R$0,00, que é R$1,00. Então, eu tenho que colocar mais uma moedinha de R$0,25. E R$0,25 com R$0,25 são R$0,50. Com mais R$0,25 são R$0,75. Eu ainda não cheguei nos meus R$0,00. E, por isso, eu tenho que colocar mais uma moedinha. E, quando eu faço isso, eu tenho R$0,25 mais R$0,25, que dão R$0,50. Se eu juntar isso com outra moedinha de R$0,25, vai dar R$0,75. E, se eu juntar com mais uma moedinha, isso vai dar um total de R$0,100, ou seja, R$1,00. Então, eu sei que R$1,00 é a mesma coisa que quatro moedinhas de R$0,25. Observe que eu também posso fazer isso com outras moedas. Por exemplo, a moeda de R$0,50 é a mesma coisa que duas moedinhas de R$0,25. Então, duas moedas de R$0,25 é a mesma coisa que uma moeda de R$0,50. E, necessariamente, eu não preciso utilizar as moedas de valores iguais. Eu posso fazer essa combinação utilizando moedas de valores diferentes. Por exemplo, você poderia ter R$1,00 com uma moedinha de R$0,50, uma de R$0,25, uma de R$0,05 e duas moedinhas de R$0,10. Isso porque aqui eu tenho R$0,50, se eu juntar com R$0,25, eu tenho um total de R$0,75. R$0,75 e, se eu juntar com uma moeda de R$0,05, eu fico com um total de R$0,80. Se eu juntar mais essa moedinha de R$0,10, eu fico com R$0,90. E, se eu colocar mais uma moeda de R$0,10, eu fico com um total de R$0,100. E nós sabemos que R$0,100 é a mesma coisa que R$1,00. Então, isso é equivalência entre moedas. Eu posso representar um valor através de diferentes valores, ou seja, através de moedas com diferentes valores. E, voltando para o exemplo da Laura, ela comprou duas casquinhas com uma bola. Isso deu R$3,00. E nós vimos que ela pôde utilizar três moedas de R$1,00, ou então, duas moedas de R$1,00 e duas de R$0,50. Será que é possível ela utilizar moedas com outros valores e pagar as duas casquinhas de R$1,50? Eu poderia utilizar uma, duas, três e quatro moedinhas de R$0,50, mais duas moedinhas de R$0,25, e cinco moedinhas de R$0,10. Isso porque R$0,50 com R$0,50 é a mesma coisa que R$1,00. E aqui eu tenho R$0,50 com mais R$0,50 e eu tenho outro real. Ou seja, aqui eu tenho R$2,00. E para chegar a R$3,00, ainda falta R$1,00. Mas olha, R$0,25 com R$0,25 dão R$0,50. E se eu juntar isso com as moedas de R$0,10, nós temos R$0,60, R$0,70, R$0,80, R$0,90 e R$0,100. Ou seja, isso tudo aqui é R$1,00. E R$1,00 daqui com R$1,00 daqui com R$1,00 daqui dá um total de R$3,00. Ou seja, a Laura pode utilizar estas moedas, essas aqui ou então essas aqui. Claro, existem outras combinações possíveis, né? Mas o mais importante é que você entenda o que é equivalência de valores entre moedas. Ou seja, eu posso representar a mesma quantidade de várias formas. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula!